Olá meus amigos um grande abraço a todos muito obrigado para você que tá junto com a gente aqui na coluna drone muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal tá bom se você ainda não inscrito não se não não perca tempo se inscreva agora mesmo aqui na coluna é de graça um cliquinho e vai fazer você fazer parte dessa família aqui que não para de crescer tá bom a mostrar o seguinte recentemente eu fiz aqui um review desse drone aqui tá esse aqui é o móbula 8 tá fiz um review desse drone aqui bem legal vale a pena você conferir esse review desse drone aqui e no vídeo lá eu falei que ele veio com uma placa de uma placa né de carregamento de bateria tá bom e aí o pessoal tá com bastante dúvida com relação como é que faz o uso dessas placas aqui tá bom essa plaquinha bem simples tá bom é quando você comprar acima de três bateria se não for da memória a partir de três baterias essa placa já vem junto com ele tá bom basicamente o que que essa placa aqui pessoal essa placa é uma placa de carregamento em série aqui da sua bateria tá eu tenho três baterias aqui tá bom tem um carregador aqui DS8 também eu mostro para vocês tem um review completo desse carregador aqui fantástico tem ele há muito tempo muito bom mesmo e tem um review aqui no nosso canal tá bom e como é que ele funciona pessoal é bem simples para poder você fazer o carregamento da sua bateria tem aqui três baterias de um s tá tá enxadinha né mas é que não é minha essas baterias aqui mas é só para gente usar como exemplo basicamente aqui nós temos os slots para você fazer a conectar sua a sua bateria tá aqui vai no carregador tá para você colocar aqui no carregador e aqui é para fazer o outro balanceamento como a gente faz em qualquer outro balanceamento de de bateria tá tá bom e aí pessoal seguinte você vai colocar aqui antes de mais nada estão vendo aqui ó que ele tem aqui a lembrando que esse aqui é positivo né então esse aqui é o positivo esse aqui é o negativo então você tem que colocar lá no no balanceamento lá na entrada de balanceamento do lado negativo corretamente tá então você você vai pegar aqui tem esse jumper aqui beleza esse jumperzinho você só pode usar um jumper só se você tiver mais do que um use apenas um jumper aqui nessa nessa região aqui onde tá falando aqui ó você tem aqui a o número de bateria que você vai carregar por exemplo se eu vou carregar três baterias eu vou jumpar em cima do três tá bom se eu tiver duas se eu tiver quatro bateria eu vou tirar ele aqui e jumpar né ou seja conectar aqui no quatro se eu tiver duas eu vou colocar aonde tá no duas e assim por diante tá nesse caso aqui eu vou colocar em três tá beleza tá vendo aqui ó coloquei em três e aí eu vou conectar as minhas baterias baterias normalmente né lembrando que essa aqui é de um s tá então eu vou colocar aqui a minha bateria aqui dois três baterias fechou e agora é só ligar no lá no meu carregador para fazer a carga dessas baterias aqui tá certo bom liguei aqui o carregador tá bom já vou colocar um brilho menor aqui para vocês verem vou pegar aqui o conector lembrando que o negativo aqui é desse lado aqui é o positivo e vou colocar aqui nesse carregador o negativo a entrada do slot é desse lado aqui tá então vou colocar aqui e aí eu já vou começar a ter a visualização aqui já já vocês eu vou colocar aqui para vocês verem a visualização dessa da minha carga das minhas baterias né e eu vou colocar também o conector aqui fechou beleza fiz isso então tô com três baterias aqui aqui pessoal tô trazendo mais pertinho para vocês verem ó deixa eu dar um aqui pessoal só vai tá mostrando ó duas bateria porque uma bateria dessa aqui tá morta tá mas aí eu teria que tirar né que aquela que tava tava estufada tá então vou colocar aqui ó vou clicar em cima da dos lados aqui né vou colocar para esse lado aqui que são duas entradas né aí eu venho aqui selecionar vou selecionar o que que eu quero fazer se é carga descarga etc nesse caso vou carregar tá aí eu vou colocar aqui a voltagem dela é tipo lipo a voltagem dela de cada uma das células 4.21 nominais tá certo número de l de células é como uma tá morta né uma bateria tá morta é aqui eu colocaria eu tiraria ela e ficaria dois tá mas se tivesse as três é funcionando normalmente eu virei aqui colocaria 3s tá bom se eu tivesse as três funcionando perfeitamente tá e aqui a quantidade de 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 amperagem que vai para cada uma dessas baterias como elas são tiver aqui elas são umas baterias de de 650 miliamperes eu gosto de colocar 0,6 amperes como tá aqui tá bom e aí eu vou dar um iniciar vou iniciar aqui clicar para iniciar a carga das minhas baterias simples assim tá moçada terminou a carga ele vai fazer a terminando aí o serviço aqui né de carregamento ele vai mostrar aqui que a carga tá completa e aí basta você desconectar tá normalmente tá então pessoal é assim que a gente faz a o carregamento desse tipo de bateria aqui deste usando essa placa aqui tá bom tem algumas lembrando que tenham em mente que a partir da quantidade máxima de de baterias que você tiver aqui você vai jump a ele de acordo com a quantidade de de células se você tiver que carregar apenas uma única bateria logicamente você vai colocar aqui em uma célula aqui no jumper fechou esse era o vídeo aqui para vocês mostrar espero que vocês tenham curtido não esqueça pessoal de dar essa moral para gente de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like pega esse vídeo aqui manda nos grupos de WhatsApp pessoal vamos ajudar a fomentar o nosso querido hobby aqui nosso país curte drones gosto do assunto se inscreva aqui na coluna drone sempre vídeo de novo para vocês a gente se vê claro no próximo vídeo